Tem babado, tem polêmica. Gente, treta na família, viu? Continua, viu? Não, continua e chegou um nível... Eu acho que foi o nível mais pesado, hein? É. A cantora Simária... Parece que esqueceu. Tomou mais uma decisão em relação à irmã Simone. Que deixou os fãs da dupla muito preocupados, sabe? Pois é, tá todo mundo querendo entender, né? O que tá rolando, o que tá acontecendo. O Simone e o Simária agora, nesse momento, né? Primeiro elas se afastaram dos palcos. Simone segue cumprindo a agenda de shows. Não tem novos shows aí agendados. Tá tudo muito complicado. Um cenário, assim, bem nebuloso, né? Sim. A Simária fez um limpo aí nas redes sociais e deixou de seguir a Simone. Isso, a própria irmã e o perfil da dupla também no Instagram. Essa atitude drástica tá chamando a atenção de todo mundo, viu? Será que ela não quer mais a irmã nem nas redes sociais? Imagina, hein? Como vai ser? Dividir o palco? Será que elas vão voltar ao palco juntas? Bom, assim que receber, que todo mundo percebeu que a Simária tinha cortado a Simone, né? Os fãs que ainda tinham esperanças de ver as irmãs cantando juntas, ficaram ainda mais preocupados, hein? E aí, Cadê? Será que azedou de vez? Olha, a Simone fez um vídeo dizendo que não dormiu bem nesta madrugada. Roda aí. Deus é bom, sabia? Deus é bom todo tempo. Eu continuo crendo nisso. Não dormi bem. Acordei na madrugada, depois eu dormi de novo, acordei seis e pouco. Enfim. Treta. Treta. E ela também deixou de seguir vários outros famosos. Inclusive, quem são os famosos amigos da Simone? Ela deixou de seguir. Deixou de seguir? Deixou de seguir nas redes sociais. Aquele limpa aqui, ó. Olha o limpa, olha o limpa. Não aparece ninguém, né? Pois é. O pessoal tá de olho em tudo que tá acontecendo. Olha aqui, ó. Azulzinho, seguir. Ou seja, não está seguindo. Onde é que aparecer segue de volta? Pois é, que situação... Será que a Simone tirou também? A Simone não, a Simone ainda aparece. Mas, rapidinho. Quando deixa de seguir, significa muita coisa. Pois é, o que será que tá acontecendo? Por que ela não quer mais ver nem as publicações... Será que ela falou assim, mano, vou parar de seguir você, porque eu tô com saudade do show. Eu não quero ficar vendo. Você no show, tô com saudade. Vou ver se você tá me seguindo aqui. Veja aí, veja aí. Você me segue ou não? Eu sigo. Deixa eu ver se tá me seguindo. Você me segue de volta? Eu sigo? Vamos ver aqui. Tia Sabina, tia me seguindo, vai dar treta aqui também, viu? Polêmica, viu? E tem mais, tá? A Simária, ela não se dá muito bem com o marido. Tá seguindo, viu? Da Simone, com a Cade Nisby. Eles também já romperam o relacionamento. Sim! Vamos acompanhar o que não dá pros fãs ficarem nesse nervosismo todo, viu? É isso. Tá me seguindo, gostei. Tô te seguindo. A Sabrina me segue, eu sigo de volta.